Salve rapaziada, seu Steam tá com erro de conexão, então fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou te ajudar a tá resolvendo isso daí em 2023. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês e bora pro vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é vir no gerenciador de tarefas. Logo depois de ter iniciado, você vai verificar se a sua Steam tá iniciada em segundo plano, tá? Porque sim, você pode ter clicado pra abrir e ter dado o erro de conexão, mas em segundo plano está iniciado. Então você tem que finalizar isso pro tutorial que lhe dá certo. No meu caso tá aqui Steam, então é só vir em finalizar tarefa. Próximo passo importantíssimo aqui do vídeo, vem no explorador de arquivos. Aqui na opção de este computador, vai ter pra você o disco local C e o disco local D. Aí vai depender de onde que você instalou a sua pasta da Steam. Se for no C, você vai no C. Se for no D, que é o meu caso, eu vou tá indo na pasta D, entendeu? Então você tem que tá seguindo aqui o processo que você fez quando instalou a Steam. Depois de acessar, procurando aonde tá a pasta da Steam, a minha tá aqui, acessando, é, UserData. Seguinte, tá? Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora sobre essa pasta UserData. Vai ter várias pastas aqui com os nomes, com os códigos bem estranhos. Depende de computador pra computador. Pra você, pode ser que tenha 3, 4, 5, uma pasta. No meu caso, tem 2. E o que são essas pastas? São todas as contas que você já logou no seu computador na Steam, tá? Então, como eu disse, vai depender de quantas contas você tem. E aí você me fala, pô, Simon, eu tenho aqui 5, 6 contas. É bastante, né? Você não tem como saber qual é a sua conta principal que tá dando esse erro de conexão. Então eu recomendo que você faça o processo que eu vou mostrar agora em todas as contas pra não ter erro nenhum, beleza? Eu vou entrar apenas como exemplo aqui na primeira. Aqui embaixo, config, e vai excluir esse arquivo. Preste atenção pra que você não se engane e não exclua outro arquivo. Tem que ser esse aqui, ó. Localconfig.vdf Eu sei que vai ter a pergunta do tipo, pô, Simon, se eu fazer isso, eu vou tá excluindo a minha Steam? Ou eu vou tá excluindo os jogos que eu tenho instalado na minha Steam? Eu vou ter que baixar novamente? E a resposta é não, tá? Você não vai ter que baixar nada novamente. Ele basicamente vai tá reiniciando o seu login da conta da Steam, tá? O máximo que você vai ter que fazer é o login novamente quando for acessar a sua Steam, beleza? Bem simples e bem fácil. Então é só vir esse arquivo e dar um delete nele. E pronto, rapaziada. Já está resolvido. Agora é só iniciar a sua Steam, colocar o seu login e a senha, E ser feliz e jogar aí os seus games, beleza? Esse aqui foi o vídeo. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido te ajudar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E falou! Eu vou fly, eu vou fly, eu vou fly, eu vou fly, away, 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 yeah, eu vou fly. Eu vou fly, eu vou fly. Transcrição e Legendas Pedro Negri